Mãe, meus parabéns Parabéns Sessentão pra você Como a gente queria estar aí com você Te dar um abraço E muita gente também queria Mas como não é possível Nós colocamos um pouquinho dos seus amigos Da família pra te mandar um beijinho E te desejar feliz aniversário Fica com Deus Mãe, te amo, tá? Parabéns tia, muitos anos de vida Muita saúde, beijos Parabéns tia Oi, Anarlete Um grande beijo pelo seu aniversário E por enquanto Fique em casa Dança também, Oliva Vamos cantar pra vovó Um, dois e Parabéns Parabéns pra você Mãe, meus parabéns Não tá bom não Vamos fazer de novo Oi, fala em português Mas eu não consigo cantar aniversário Em português Você quer cantar em inglês? Então vamos lá Fazer o take two Dobre Um 120 no mínimo Que a gente possa estar nos próximos aniversários São 101 Isso Na hora que passar essa pandemia Vamos fazer festa 60 anos 60 barril de chope 60 quilos de carne assada 60 mil pessoas na festa Vamos fazer muita festa Nós te amamos muito Deus te abençoe Abençoe a sua família Proteja vocês todos Tá bem? Fiquem com Deus Um beijão Um beijão no coração de vocês todos Com Deus Oi, Ana Oi, Ana Feliz aniversário Feliz aniversário, amiga Tudo de bom pra você Deus te abençoe Com muita saúde Paz Amor Alegrias Que você continue sendo essa avó Amiga Mãe maravilhosa Beijo Oi, Ana Arlete Tudo bom? Então Tô passando aqui, amiga Pra desejar um feliz aniversário Pra você Tá? E te falar Que você é uma pessoa Muito especial Que eu amo vocês Você Sua família Que todos os momentos Que eu fiquei com vocês Na sua casa Em Piracanjuba No casamento da Amanda Todos os momentos Que a gente passou juntos Foi muito divertido Eu amo estar com vocês E tô passando pra falar O quanto você é especial Pra nós E desejar Tudo de melhor Pra você Que você tenha Um aniversário Abençoado Com muitas alegrias Que Deus te dê saúde Que você continuar Vendo esses netinhos Lindos Crescerem Que você seja Muito feliz Ana Arlete Eu amo vocês Feliz aniversário Tudo de bom Beijo Fique com Deus Tchau Oi Ana Tudo bem? Ah, espero que isso Vai te encontrar Realmente bem Então É Falar pra você Não é difícil não É uma pessoa Muito querida Pra nós E trouxe de quebra Uma família Que a gente gosta demais Espero que estejam Todos bem E estamos aqui Reunido pra A gente nunca sabe Se você tá no Goiás Se tá no São Paulo Se tá na Inglaterra Mas espero que esteja bem É pra te desejar Um feliz aniversário Com muito amor Muita paz Muita saúde Tá? É Saudade É grande E precisamos Nos encontrar logo Pra fazer isso Pessoalmente Tá? Vamos O Gabriel e eu Estamos aqui Curtindo um clima De Inglaterra Hoje Sabe? E estamos tomando Um vinhozinho Vamos aproveitar Pra fazer um brinde Por você Esse é pra você Ana Feliz aniversário Feliz aniversário Que Deus te abençoe muito Beijo grande Beijo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Dear viva Happy birthday Happy birthday to you Uhul Happy birthday vovó Fala parabéns Dá um abraço pro seu irmão E vocês dois Vem falar junto pra vovó O que é que fala no aniversário dela? Em português? Vamos? Feliz aniversário! Feliz aniversário, vovó! Feliz aniversário, vovó! Você ama vovó? Sim. Fala pra ela. Eu amo você, vovó! Olá, Ana! Feliz aniversário! E tenha um bom dia! Oi, comadre! Parabéns, viu? Felicidade! Felicidade, muita coisa boa na sua vida. Cheguei hoje da fazenda, depois de 35 dias na roça, e eu ser presa aí no apartamento, né? Com a Amanda e os neném. Eu tenho visto ela com os quebra-cabeça dela, cada um mais lindo que o outro. Parabéns! Ó, e outra coisa, não esquece do seu cartãozinho do idoso, viu? Lá na prefeitura, é rapidinho, eu tirei o meu. É rapidinho, eu ia te dar, minha filha, pensa no maior presente de 60 anos, é o cartão do idoso. Tudo quanto é que lugar que você vai, só tem lugar pra idoso. A gente chega assim, ó, e põe bem na porta, assim, sabe? Na maior folga do mundo. Bom demais! Mas, apesar que eu tô pensando assim, sabe? Nesse ano de 2020, entrar na justiça, com essa pandemia, de quem fazer aniversário só em 2021. É, porque não pode comemorar, não pode fazer nada, não pode dar um abraço. Então, vamos cancelar. Viu? Agora, se eu não conseguir, eu sei... Lá no VaptVupt, não tira, viu? Cartãozinho do idoso, é só na prefeitura. Um beijo, bem. Depois que passar isso tudo, vou te dar um beijo, um abraço, viu, comadre? Fica com Deus. Beijo. E encontrei que o seu irmão cai todo dia na farmácia, né? Porque agora, é que nessa época... Ana Arlética, não... Eu não tô mentindo... Eu sou Luizinho, meu irmão. Fala, mãe. Ana Arlética, eu te liguei... Eu te liguei pra te falar. Te desejo um feliz aniversário. Você é uma cunhada muito maravilhosa, que todo mundo gostaria de ter. Você é mais do que um cunhado, é uma irmã, uma amiga. Sempre foi. Eu sempre gostei muito de você. E gosto. Parabéns, felicidades. Que Deus te abençoe. Nem sei o que... Oi, Nalete. Parabéns. Muitos anos de vida, viu? Que Deus te abençoe. Você esteja muito feliz, viu? Muitos anos. Muito feliz com Deus. Te acompanhando sempre. Parabéns. Abraço. Beijos. Filma. Família, eu tô aproveitando pra fazer um vídeo só pra cumprimentar. minha cunhada e comadre Raninha. Parabéns. Muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades. Deus que ilumina. Você junto com os netos, as filhas, meu irmão amado também. Viu? Deus abençoa. Deus proteja. E... Não sendo egoísta, eu tô aproveitando o vídeo, é porque eu quero cumprimentar também minha amada irmã do coração, Ana Relita, que é dia 25. Porque... Meu tempo tá muito corrido, gente, vocês têm que me entender, sabe? Deus tá aproveitando um vídeo só, sabe? Porque... Nossa, eu tô sem tempo, não sei como que eu faço, eu não sei nem como que eu tô... É porque é o feriado hoje, por isso que eu tô conseguindo fazer esse vídeo. Eu não tinha nem condições. Nossa, esse feriado ia calhar pra fazer essa homenagem pra vocês. minhas amadas comadres, raninha e na Relita. Amo, amo de paixão vocês. Oh, amores da minha vida. Então, tá. Então, parabéns. Parabéns, Ana Relia. Tudo bom, cheio de saúde, felicidade. Parabéns, um beijão. Parabéns, tia. Muitas felicidades, muita saúde. Deus e Nossa Senhora abençoe. Fica com Deus. Oi, titia do meu core. Parabéns, muitas felicidades. Deus abençoe a senhora. Te amo. Muitas saudades. Beijos. Tia Narlete, Tia Narlete, faz tempo que a gente não se vê, hein, bem? Tô com saudade de você. Quero desejar pra você um feliz aniversário, viu? Que Deus te abençoe muito e que a gente possa se ver logo. Dê um abraço na sua mãe também, que eu gosto muito dela. Fica com Deus, viu, bem? Deus te abençoe. Tia Narlete, parabéns, que Deus te abençoe muito, que você tenha um ótimo ano, cheio de viagens, cheio de vidas pra você organizar, cheio de festas, assim que for possível. Espero que a gente comemore esse aniversário. amamos você, um beijo. Beijo. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Lete. Feliz aniversário, por força das circunstâncias, não vamos poder estar aí pra te dar um abraço, pessoalmente, mas a gente tá te desejando um feliz aniversário, que você tenha muita saúde, muita disposição pra viajar bastante, brincar bastante com seus netinhos. um brinde em sua homenagem. Vivo! Feliz aniversário! Saúde! Feliz aniversário! Parabéns! Sucesso! Cada dia uma gatinha. Vivo! Beijo! Beijo! Beijo com Deus! Tchau, tchau! Lete, eu gostaria muito de dizer a você que se você estivesse em Brasília, eu iria proporcionar a você um cartão do idoso que você poderia estacionar em qualquer lugar sem dificuldade nenhuma. Nós amamos você, um beijo a você, tchau! Beijo! Beijo, tchau! Ih, corona! Ah não, gentinha, não vai ter aniversário pra salginha mais linda do mundo! Que linda! Parabéns, mamãe! Felicidades pra você, tudo de bom. Uma pena que com essa quarentena não tem loja aberta pra gente comprar seu presente, né? A gente tá pensando em algumas medidas alternativas, eu posso te dar um desenho que o Gustavo fizer, ou um pudim que a Ariana faz também. Uma delícia! microempresária do setor alimentício, mas o ano que vem aí nós faz uma festona top aí e compensa dobrada, tá bom? Parabéns, sogrinha! Muitas felicidades pra você que esse ano ou você volte com o meu sogro, ou que você arrume um namorado novo, de preferência mais novinho. você quer mamar? Fala um parabéns pra vovó! Não! Você é um namorado! Aham! Parabéns, então, minha sogra! Um beijo sem corona pra você, tá? Beijão! Eu te dou um feliz aniversário mesmo com o coronavírus, tá? Só com que mesmo assim você tenha um aniversário muito bom. Eu gosto muito de você, eu vou te desejar muitos parabéns! Que pena que hoje o coronavírus tá aí, então ninguém pode comemorar junto o seu aniversário. Eu gosto muito de você, um beijo! Ó, nós vamos gravar um vídeo, por favor. Pode começar, Duda? Pode! Espero o Augusto terminar de chorar. E já começou? Então tá bom. Tá no onze? Mamá Chita, meus parabéns, muitos anos de vida que venham não mais sessenta não, mas uns uns trinta. Não, quarenta é demais, né? Uns trinta, uns trinta anos. Com muita saúde, sem dor no pé, sem dor no joelho, sem dor no ombro, com dinheiro, com muitas viagens, com boy magia. O que mais? Eu tenho um vaso. Muitas felicidades. Manda beijo pra vovó. Feliz aniversário pra vovó. Manda um. Dá feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O que? Do jeito que ele tá vestido. Oi, titia. Feliz aniversário pra você. Muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida. E, tia, eu não vou aceitar esse negócio de não vai ter festa, viu? Você pode passar essa festa pra novembro, aí já aproveita e faz junto com essa velha doida aqui. Faz uma festa só, mas eu não vou aceitar esse negócio de festa cancelada não, viu? Bora, vamos fazer festa. A gente pode fazer depois. Então tá, comarda, um beijo, feliz aniversário. Ó, que você tenha muitos anos, porque eu também vou ter muitos anos pra gente poder ficar passeando de mão dada nas ruas, indo lá pro Moreira fazer compra. Viu? Amanda disse que é 30 anos. Não, 30 é pouco. eu acho que a gente tem que ter pelo menos mais uns 40 anos, porque 100 anos, tem velho aí com mais de 100 anos, tá ótimo aí, tá livrando até do coronavírus, por que que ela não pode, né? Eu acho que mais de 40, tá bom. É isso aí. Tchau, tia, amamos você. Beijo. Beijo, feliz aniversário. Vai. Parabéns, Gagana. E você, Arthur? Parabéns. Fala parabéns. Não. Fala vovô. Fala qualquer coisa. Chocolate. Chocolate, tá bom, tá valendo. Pode começar. Oi, Tia Letty. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O que você deseja pra ela? Não sei. Não sabe? Nada. Comida. Felicidade. Eu não sei. Hoje já é grupo de risco. Oi, parabéns. Muitas felicidades. Te amamos muito. Tudo de bom. Anarlete, muitas as bênçãos de Deus no seu aniversário. Que Deus continue abençoando que você seja sua filha bem, amada e boa que você é. Sempre me ajudando quando você pode. Então, eu peço muitas bênçãos que você viva muitos anos com paz e saúde. Tia Letty. Feliz aniversário. A gente deseja tudo de bom, muita saúde, um ano de muita felicidade em família, como a gente gosta. E agora, será que vai compensar andar com você? Porque não compensa andar com minha mãe ainda porque ela não tem o cartão de véio, né? Mas se você tirar o cartão de véio, a gente leva onde você quiser. Vagas preferenciais. A gente leva no shopping, a gente leva no médico. Porque vaga preferencial a gente gosta. Beijo, tia. Beijo, feliz aniversário. Fala aí. Boa cumpleada. Feliz aniversário. Parabéns. Titi, hoje é seu aniversário, né? Era pra gente estar todo mundo junto, comemorando. Mas vamos ter que esperar mais um pouquinho por essa festa. Eu sou muito privilegiada de poder ter entrado na família e ter pessoas como a senhora na minha vida. Uma pessoa cheia de luz, cheia de muita alegria. Eu sou muito feliz de ter a senhora por perto e eu tenho certeza que a minha família também é muito feliz por ter a senhora por perto. Eu desejo muitas felicidades. Que Deus abençoe muito, muito cada passo, cada decisão, cada momento fácil e momento difícil na vida da senhora. Eu espero que logo, logo a gente faça a gente faça a festa pra juntar todo mundo. Beijo, fica com Deus. Nós te amamos. E eu só espero que venham muitos e muitos aniversários pra gente poder comemorar junto e estar junto de novo. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Beijo, beijão e felicidade. Tá bom? Beijo, beijão e felicidade. Beijo, beijão e felicidade. Beijo, beijão e felicidade. Tia Narlete, eu queria poder dar um abraço pelo aniversário, pelos tão esperados 60 anos, mas a condição atual não nos permite, então vai o parabéns por aqui mesmo. Muita felicidade, muita paz, muita saúde, muito obrigada por tantos momentos bons proporcionados, tantas risadas garantidas. A senhora é muito especial pra mim e pra minha família. A gente ama muito a senhora e deseja todas as coisas boas do mundo. Muita saudade, muita saudade mesmo. Beijo. Beijo. Tia Narlete, essa data. Viva Tia Narlete. Viva Tia Narlete. Parabéns de muitas, Felice. Tia Narlete. Parabéns da Tia Narlete. Felicidades. Felicidades. Que Deus abençoe muito. Dê muitos e muitos anos de vida, né Lucas? Viva. Oi, Narlete. Meus parabéns, comadre. Muitas felicidades, muitos anos de vida pra você, tá? Tudo de bom. Beijo. Comadre, Adlete. Que Deus te abençoe, te dê paz, saúde. Muitos netos. E às vezes uma neta misturada, né? Que você tá igual eu, é só neto. Então, que Deus te abençoe, te ilumine, te dê muita saúde. E muitas realizações ainda na sua vida. E o recado mais importante é esse. A hora que esse coronga vírus for embora, eu quero festa. E nós vamos festejar junto. Um abração pra você. Parabéns. Que Deus te abençoe, comadre, por escolha, tá? Parabéns pra você. E que você esteja sempre por perto da gente. Deus te abençoe. Tava aqui vendo se eu conseguia ler os pensamentos da senhora, mas eu não consigo, né? Nem por aqui, nem pessoalmente. Tô mandando esse vídeo pra desejar um feliz aniversário, né? Um feliz sessentão, né? Pra qualquer um. E graças a Deus, a senhora chegou aí. Que a senhora viva mais muitos anos perto da gente, trazendo alegria. A senhora é uma pessoa muito querida, muito especial, tá? E em breve, se Deus quiser, estaremos todos reunidos, nos abraçando e comemorando essa data e todas as outras que a gente tá precisando ficar afastado. Que Deus abençoe a senhora. Que a senhora seja extremamente feliz, né? E de preferência junto com a gente, tá bom? Um beijão. Fica com Deus. Feliz aniversário. Parabéns, Tiago Arlete. Muitos anos de vida. Que a senhora seja muito feliz. E que logo nos reencontremos pra comemorar esses anos da senhora. Parabéns, Tiago Arlete. Tudo de bom, tia querida. Fica com Deus. Tchau. Oi, titia. Oi, titia. Anarletinha. Parabéns pra você, minha querida. Muitos anos de vida, tá? Felicidade sempre. Você é maravilhosa. Te amamos. Anarletinha. Beijos. Tchau. 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 Tchau, Hannah. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Feliz aniversário. Feliz aniversário. E eu me enxergo. E eu me enxergo. Sim, eu não posso esperar te ver. E eu espero que você e toda a sua família estão segura lá. Como nós estamos. E nós estamos procurando por Alex por você. Ela está procurando por nós. Você sabe o que ela é como. Vem logo logo, Ana. Eu me enxergo. Eu me enxergo. Feliz aniversário, amor. Tchau. Tchau. Mãe impecável, filha dedicada e amorosa. Irmã incomparável, geradora de uma família exemplar. Muitas felicidades, saúde e sucesso. Que Deus esteja sempre ao teu lado, te ancorando, te protegendo de todos os males, hoje e sempre, juntamente com toda a sua família. Que Maria Santíssima te cubra com o seu sagrado mando de amor. E que o Senhor faça resplandecer sobre você e sua família, a luz do Espírito Santo. Beijos. Um milhão de beijos e abraços. Te amamos. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Tia Anarlete! Viva! Anarlete, parabéns, felicidades. Que essa data tem muito, muitos anos, muita paz. Um grande abraço e um beijão no seu coração da amiga Vilma. Feliz aniversário, Tia Anarlete. Muitas bênçãos de saúde. Que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa. Feliz sessentão. Te amamos muito. Deus abençoe a senhora, Tia. Amamos, viu? Parabéns. Beijo. Feliz aniversário, madrinha. Te amamos. Beijos e abraços. Muitos abraços e beijos. Feliz aniversário. Parabéns. Viva, Tia Anarlete! Saúde, Tia! Oi, Anarlete, parabéns, muitas felicidades. E quero dizer que eu tenho um carinho enorme por você, viu? Grande beijo. Tia Anarlete, nós estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Parabéns para você, Tia Anarlete. Tia Anarlete, muitas felicidades. Tia Anarlete, eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Muitos anos de vida, muita saúde. Que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa que é, sabe? Eu amo muito a senhora, tá? Um beijo, fica com Deus. Oi, Tia Anarlete, parabéns. A senhora é muito querida e para todos nós um exemplo de serenidade e de muito afeto. Um beijo, um feliz aniversário. Feliz aniversário, Tia Anarlete! Feliz aniversário, Tia Anarlete! Feliz aniversário, Tia Anarlete! Tia Anarlete, feliz aniversário. Apesar do corona, nós temos o privilégio de estar junto de você para comemorar seus 60 anos. Muita paz, saúde, alegria, felicidade. Que você consiga todos os seus objetivos da sua vida. Parabéns! E o papai quer dormir. Tchau, beijo! Te amamos! Amo você, vovó! Amo você, vovó! E você, Oliva! Parabéns, sogrinha! Parabéns, sogrinha! Viva! 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 Viva!